Concurso Dataprev Alô TI, Rodrigo Marcelo por aqui, se eu deu um like, resultado das provas objetivas divulgadas e convocação para o exame biopsicossocial e heteroidentificação. Se eu deu um like, chega mais. Pessoal, seguinte, foi publicado o resultado dos gabaritos e o resultado do concurso Dataprev, onde você pode estar acessando lá no site da Banca Sebrasp. Você que participou do concurso, atenção também quanto aos demais eventos, acessa lá e confira, tá bom? Bom, Rodrigo, não vi meu nome lá, não curti. Pessoal, tudo é um aprendizado, beleza? Tudo é um aprendizado. Você fez a prova e o concurso Dataprev vai te servir de experiência, pessoal. O que eu sempre falo aqui, depende de resultado. Pode ser fora, aí eu sou melhor, beleza? Não é estudar o balde, não é, porra, acabou, chega, afunda o mundo. Não é assim, beleza? Me perguntaram a questão do como se calcula a prova. Pessoal, esse detalhe aí de calcular, isso aí você tem que seguir os critérios. Lá na edital tá assim. São, pra você ser aprovado, você ser aprovado, beleza? Você tem que seguir os critérios de aprovação, que é o seguinte. Você não pode fazer menos de 10 pontos nos conhecimentos básicos, menos de 21 pontos nas específicas e menos de 36 pontos no conjunto de provas. Ou seja, você tem que fazer no mínimo aí essa pontuação. Óbvio que tem que fazer 10 pontos nos conhecimentos básicos, 21 dos específicos e 36 no conjunto de provas. Ou seja, no somatório. Mas assim, pessoal, muito pouco, muito baixo. Beleza? Muito baixo. Aí depois você tem que fazer o cálculo. O cálculo, você vai pegar a nota dos conhecimentos básicos, que é o P1. E depois você vai pegar o P2, que é o total de pontos, né? Total de acertos que você fez. Dos acertos que você fez. Ou seja, você vai pegar aqui o que você acertou e subtraiu ali pelo total de erros também. Vai pegar o total de acertos, o total de erros e você vai diminuir. Vai subtrair. Aí você vai multiplicar por 2. Por quê? O que acontece? Nas específicas vale dois pontos, né? Fica aqui entendido que vale dois pontos o acerto nas específicas. Nas básicas não. Vale um ponto só. Aí você pega o total das básicas, que você acertou. Aí você também tira os erros, né? Pega o total, vai pegar o erro, vai subtrair. E você vai ver ali a sua pontuação. Se você não marcou nenhuma... Ah, não marquei nenhuma questão. Deixei em branco. Ou você marcou duas bolinhas... Se você deixou em branco, você não ganha nem perde. Beleza? Não ganha nem perde. Aí já não vai contabilizar. Pelo menos, dessa forma, não é conforme quando você erra. Você errando, você vai anular que você acertou. O total da pontuação é 190 pontos. 190 pontos. O total aí da pontuação máxima que você consegue. Legal? Deixe aí nos comentários o que você achou na prova, o que você achou da experiência. Acredite até o final. Se você passou, seu nome está ali. Acredite até o final. Se vai chamar, como é que vai ser. Calma. DataPred costuma, sim, convocar. Costuma convocar. Costuma aproveitar o cadastro. E vamos ver no que vai dar isso aí. Beleza? Atenção aí, tá? Quanto ao exame de etnia de identificação. Não demole. O biopsicossocial também. Acesso edital para maiores informações para você se manter em forma. Beleza? Até a próxima. Vou nessa. Tchau. 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 Tchau.